Oh, que sangue precioso, vertido do meu Salvador Com cotas preciosas, banhada, é a paz bendita do meu Salvador Sangue, sangue, sangue do meu Salvador Sangue, sangue, sangue purificador Quando no monte orava, seu sor se transformou Em grandes notas de sangue, o mestre orando ao pai suplicou Sangue, sangue, sangue do meu Salvador Sangue, sangue, sangue purificador Coroa de espinho na fronte e cravos rasgaram suas mãos Seu lado esquerdo furado, seus pés transpassados na cruz espiou Sangue, sangue, sangue do meu Salvador Sangue, sangue, sangue purificador Quando no monte orava, seu sor se transformou Em grande notas de sangue, o mestre orando ao pai suplicou Sangue, sangue, sangue do meu Salvador Sangue, sangue, sangue purificador Sangue, sangue purificador Coroa de espinho está pronta e cravos rasgaram suas mãos Seu lado esquerdo furado, seus pés transpassados na cruz espiou Sangue, 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 sangue do meu Salvador Sangue, sangue, sangue purificador Sangue, sangue, sangue do meu Salvador Sangue, sangue, sangue purificador Sangue, sangue purificador